Fala pessoal, bom, a gente tá vendo aqui um novo vazamento da Logitech, né, aparentemente lançou o G-ProX Superlight 3D. Acabei de ver no Twitter, faz bem pouquinho tempo que vazou, a gente pode ver aqui no Twitter do Bordzi, né, falando sobre o Ergo Superlight, ou seja, um G-ProX Superlight ergonômico. E aí eu fui pesquisar aqui na barra de pesquisa e apareceram outras pessoas falando sobre isso, né, com 8K wireless, novo shape e tal. Me inscrevi, nunca tinha entrado no Taobao, fui procurar no Taobao, que é esse site aqui, e digitei aqui, né, Superlight 3D, então vamos lá, só pra vocês verem comigo, Superlight 3D, não aparece nada, né, não aparece nada desse mouse novo em específico, e aí eu já comecei a pensar, cara, talvez tenha sido um vazamento, né, às vezes eles foram montando o anúncio e acabaram colocando lá como mostrar ou não mostrar, porém, eu fui pesquisar também no Google, mano, sem querer, e eu também encontrei esse artigo aqui, da TechPowerUp, eu procurei no Twitter e apareceu, foi postado em maio de 2023, um possível G-ProX Hyperlight, 49g, com o Lightspeed de 8K, também no Taobao, e isso hoje, né, a gente sabe em 2024, já faz um ano e meio, mais ou menos, um ano e três, quatro meses, um ano e quatro meses? Um ano e três meses? Que esse anúncio aparentemente saiu, que não foi bem um anúncio, mas um vazamento, entre aspas, e, no final das contas, não deu em nada. Então, beleza, esse aqui é um print bem interessante, procurei no Google também, aqui, G-ProX Superlight 3D Taobao, tentei procurar qualquer coisa, e não é anormal, mesmo se esse lançamento, se esse vazamento realmente existiu, ele não necessariamente estaria aqui no Taobao, porque ele teria, se fosse um vazamento, né, teria sido retirado do ar bem rápido. vendo como é uma coisa, assim, que a gente não sabe se é verdade, a gente não sabe se é mentira, e eu acreditaria na hora nisso aqui, mas quando eu fui procurar, eu vi que já tinha um vazamento desse no passado, falando desse G-ProX Hyperlight, né, que acabou que não aconteceu nada. Então, eu não sei se realmente vai existir, se esse mouse realmente vai se tornar realidade, eu acho um pouco estranho, porque a Logitech nunca vazou nada desse tipo. Quando a gente teve o vazamento do Superlight 2, foi através do Simple, né, do jogador de CS, alguém postou stories ali, daí vazou a caixa, que eu já acho que é uma coisa bem mais intencional, necessariamente, da Logitech, e aí foi mostrando, e não foi deletado, ficou lá, a galera viu, começou os rumores, e aí com isso começa o hype, né, o famoso hype do vazamento. No Fortnite tinha muito isso, deve ter até hoje que as coisas, entre aspas, vazam, né, mas, na verdade, os desenvolvedores devem deixar os leakers acessarem esses dados, e aí depois começa o hype da nova temporada, e aí o pessoal começa a mesma coisa do G-ProX Superlight 3D. Tava terminando de editar o vídeo pra postar, e eu fui procurar no Twitter pra ver se tinha mais alguma coisa vazada, já que é tudo muito recente, né, pra ver se o pessoal já tinha desmentido, alguma coisa assim, mas aparentemente vazou mais duas fotos, que, cara, na minha visão tá muito fake, velho, mas já vi foto de produto verdadeiro pior que essa, então, G-ProX Superlight 2 Dex, cara, pra mim isso aqui é fake pra caramba, mas já vi foto pior, cara, já vi foto pior de produto que foi lançado, e aqui tem uma foto do mouse também, que pra mim é o Photoshop mais porco que tem no mundo, mas, de novo, já vi foto pior de produto lançado. Inclusive, tem uma menina aqui, acredito que seja uma menina no Twitter, falando que a Logitech quer copiar muito o DeathEther V3. Todo mundo implora pra Logitech fazer um mouse ergonômico, como o G703, fazer um G703 Lightspeed, uma versão realmente revisitada, com toda a tecnologia nova que ele tem, mas a Logitech não houve, né, cara, esse é o grande problema que a gente tem com eles hoje em dia. Você acha, realmente, que o G-ProX Superlight 3D existiria? Eu não acho que a Logitech não conseguiria lançar um mouse assim, afinal, a gente tá falando da Logitech, mas, ao mesmo tempo, acho que, vendo essa questão do Hyper Light, que nunca aconteceu há um ano e meio atrás e surgiu esse vazamento, eu acredito que seja mais um vazamento aí de bobeira da galera que tá querendo brincar, né? Então, lembrando que o melhor mousepad do Brasil, o Ink, está à venda no link aqui embaixo, é esse que você tá vendo na tela, ele é maravilhoso mesmo, se você quiser ver a review completa dele, é só clicar nesse vídeo aqui do lado.